Ciames, upas, cais, postos de saúde em geral, são lugares que as pessoas vêm buscar atendimento na área da saúde, mas também aqui é o local onde muita gente abandona gato e cachorro. O abandono acontece de diversas formas, algumas pessoas vêm, disfarçam, fingem que estão buscando atendimento e dá um jeito de despistar do cachorro, entra no carro e vai embora. Outras pessoas deixam, descem do carro, deixam o cachorro na porta e aceleram. Mas há também pessoas que vêm bem fragilizadas em busca de tratamento médico e acabam morrendo. Muitos animais ficam aqui na porta esperando o dono. Nesse desespero de encontrar o dono, a gente vê um cachorrinho ali. A informação que a gente tem é que o dono dele morreu e que agora ele continua aqui. Aguardando ele. E não é só esse branco. A gente veio aqui por causa desse vídeo que chegou até a nossa redação de jornalismo. Esses dois cachorros aqui, eles vieram acompanhando o dono e o dono faleceu. Aí o cachorro fica aqui, fica aqui, como se o dono estivesse aqui esperando o dono. E o outro cachorro, o preto que aparece nas imagens, está ali. Um segundo está acolá, um branco da cabeça preta. Esses cachorros estão aqui já faz um tempo, ninguém sabe a origem. O que sabe é que eles estão morando aqui, foram deixados. Alguns servidores que simpatizam com os animais, dão água, dão alimento e aqui eles vão passando o dia. Tem uma funcionária que até resgata e leva para a casa dela. E uma das servidoras que se preocupa com os animais é a Marlene. Ela é enfermeira e também técnico em enfermagem. Ela mora no Jardim Europa, aqui na capital. E para vocês terem uma ideia, ela tem 29 cachorros dentro de casa. Os pacientes que vão doente com os animais vão acompanhando. Alguns são transferidos para o hospital de grande porte, outros chegam a falecer e os animais permanecem lá. Aqui na casa dela, onde poderia ser um sofá, uma televisão, tem essas tigelas gigantes para os cachorros. É um cuidado que ela toma que deveria ser de outras pessoas. Aqui tem um outro quarto que é onde ela guarda as rações, que ela compra sem a ajuda de ninguém. Por que a gente está mostrando essa situação? Porque já sobrecarregou as pessoas que amam animais e que trabalham em instituições de saúde aqui na capital. Aqui hoje é meu guarda-roupa. Eu tinha um guarda-roupa de casal, de madeira, e eu tive que trocar ele por um preço bem inferior para trocar por ração. Porque naquele mês você não deu conta? Não dei conta. O que a gente está mostrando isso? A gente não quer que a Marlene pegue mais cachorros nas ruas. A gente está fazendo um apelo para você que pega o animal e entrega num cais, num posto de saúde e resolve o seu problema, saiba que isso vai pesar para outra pessoa. Nós estamos falando de uma mulher que trabalha para poder sustentar 29 animais, que com certeza um dia esses animais tiveram um dono e que abandonou aí esses anjinhos que para você são sua família, são minha família.